E olha, tem um lugar que Valdelúcio vai amar muito. Eu tava sentindo que eu iria entrar nessa pauta, mas olha... A gente vai conhecer... Só quero fazer uma ressalva. Ahn. Que eu iria gostar muito, mas se fosse outra bebida. Cerveja. A gente vai conhecer a fonte que jorra vinho de graça 24 horas por dia. Erlando, o céu aonde que é isso? Juliana Ferraz vai contar pra gente, olha só. O programa da tarde vai te contar sobre a fonte que oferece vinho de graça 24 horas por dia. Já imaginou uma fonte de vinho na Itália jorrando a bebida 24 horas por dia? E o melhor, de graça? Pois é. Uma vinícola italiana realizou o sonho de 10 entre 10 pessoas e inaugurou a Fontana del Vinho, na cidade de Caldari de Ortona, região de Abruzzo. A Fontana del Vinho foi inaugurada em 2016 pela vinícola Dora Sarquez. O vinho é uma forma de dar as boas-vindas aos viajantes e deve ser consumido com responsabilidade. Ela vai funcionar 24 horas por dia para matar a sede dos visitantes da cidade e não tem nenhum custo para quem a utilizar. A cidade faz parte da famosa rota de peregrinação Caminho de San Tomazzo. A vinícola tem em sua carta 12 tipos de vinho que vão dos tintos aos espumantes. Os visitantes também podem levar para casa um dos produtos da vinícola ou participar de uma degustação na cantina local. A ideia vem de Dina e Luigi Narcisi, que quando beberam vinho na fonte das bodegas Iraque, em Estela, junto ao Caminho de Santiago, propôs à Nicola Dauria, dona da cantina Dora Sarquez, em Ortona, a criação da primeira fonte de vinho na Itália. E o projeto foi imediato... ...com grande entusiasmo. A fonte foi construída dentro de um velho barril. O princípio é deixar o peregrino visitante entrar no barril e fazê-lo sentir o vinho. Na entrada está escrito o seguinte... Beba vinho, porque não sabe de onde veio. Seja feliz, porque não sabe para onde irá. Milhares de turistas partem de Roma para Caldário de Ortona todos os anos para visitar a catedral onde estão os restos mortais do corpo do discípulo Tomás. Tchau, tchau.